E aí galera do YouTube, galera do Facebook Pois bem, vamos fazer aquela música lá que tá sucesso aí Vamos Pro pessoal Essa é pros amigos apaixonados, né Tadis? Tá fazendo sucesso aí, então vamos Essa toca meu coração Pra galera aí Não esqueça de deixar o like aí Quero mandar uma luz social aí pra Tiago Rufino Pedrinho Locutor, Ed Guga Esses são os caras, viu? Esses são os caras Já pia em foco Forró Tales de Marciano pra você curtir Simples e diferente Com a perda do R&M E não esqueça, ó Entra lá no canal também Que você gosta de música internacional Quer pedir música? Entra lá no... Tailã e Lima Pode lá, vai no YouTube mesmo aqui no canal Tailã e Lima Você pode pedir sua música também Ela também canta pra você É cantora aí também, tá bom? Tentar fazer uma música pra vocês aí que é sucesso Vamos lá Simbora Forró Tales de Marciano ao vivo Pra você curtir Diretamente do Rio Grande do Norte Pro Brasil e pro mundo 0849-8859-0617 Liga e a gente vai pra qualquer lugar do Brasil Que você sou seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo este amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Chega tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém Esse dia aí é justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Segura! Olha nós chegando aí minha gente Simples e diferente A pegada mais dançante do RN É os cabos do interior Vem se apaixonar meu Brasil É o Rodales e Marciano E entre ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo este amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Chega tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me falar que se apaixonou por alguém É tristeza, viu? É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E o meu peito gritando te amo Eita paixão! Não posso aceitar sua amizade, né? Vem se apaixonar Forró Tales e Marciano pra todo o Brasil Show! Deixa seu like Com um alô especial aí pra Junior Arts e Família Valeu!